A saúde dos olhos. Hoje em dia a gente convive com uma série de fatores que prejudicam. Iluminação, computador, telefone, a falta de descanso da vista. Tudo isso afeta a sua saúde dos olhos. Mas temos como evitar ou temos como minimizar. Daqui a pouquinho, não percam as dicas no Ponto de Equilíbrio. Qual é a primeira coisa que você faz ao acordar? É claro que abrir os olhos. A visão é o sentido que você mais vai usar até o fim do dia. E apesar dessa dependência, o brasileiro tem o costume de não frequentar o oftalmologista. De acordo com uma pesquisa do Ibope, um terço da população brasileira com mais de 16 anos nunca foi ao oftalmologista e procura um médico apenas quando sentem dor de cabeça ou dificuldade de leitura. Você toma algum cuidado com a sua visão? Sim. Eu não utilizo colírio todo dia, mas quando o dia está muito claro, eu utilizo óculos escuros para proteger. Eu regularmente vou no oftalmo. Quando eu saio no sol, eu uso óculos escuros. Esse é o cuidado, o único cuidado que eu tenho. Eu procuro sempre, cada ano, passar pelo oftalmo do serviço médico. Estou sempre, ano a ano, fazendo uma receita, uma consulta pelo menos. Você costuma fazer exames de vista? Quando eu vou no oftalmo, sim. Faço, constantemente. Só quando foi para fazer o óculos? Sim, uma vez por ano. Você sabia que a televisão, computador e celular fazem mal para a saúde? Sim, com certeza. Hoje em dia eu procuro ver menos televisão, evito ficar muito tempo no computador. E você sabia que a televisão, computador e celular fazem mal para a saúde? Sim. Sabia. Tá bom. Sabia. Eu sofro um pouquinho porque eu tenho astigmatismo e eu trabalho o dia inteiro em frente ao computador, né? E eu sinto muito cansaço, a vista ardendo. Faz toda a diferença para quem usa e para quem não usa. Enfraquece a cada ano. Cada consulta que eu vou está mais fraca e precisa colocar uma proteção na frente do computador, na tela, para poder usá-lo. No programa de hoje, o pastor Denis Munhoz e o seu convidado falaram um pouco mais sobre saúde dos olhos. E você não pode perder. Bento Alcoforado é economista e pós-graduado em administração. Após diversos trabalhos no setor financeiro e na indústria metalúrgica, em 1990, iniciou consultoria para empresas óticas. Ingressou há 15 anos como consultor na Associação Brasileira da Indústria Ótica, Abiótica. Mais tarde, Bento Alcoforado assumiu a gestão da entidade, completando agora 10 anos como presidente da Abiótica. Muito boa noite, meu amigo e minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos o doutor Bento Alcoforado. Ele é presidente da Abiótica. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Prazer enorme receber o senhor aqui. Muito bem, estou à disposição. É um prazer, uma honra mesmo estar aqui. Muito obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos, né? Parece que agora o brasileiro está um pouquinho mais atento a isso, tem aparecido algumas novas técnicas, tem barateado um pouquinho o custo. Mas o brasileiro, eu acho que ele ainda não toma os devidos cuidados, digamos assim, preventivos, né? Pra cuidar um pouquinho da visão. É verdade isso, doutor? Isso é verdade. Se nós formos ver o que ocorreu, por exemplo, com a questão dos cuidados com a pele, com o advento dos protetores solares, se nós formos há 30 anos atrás, as pessoas usavam bronzeador. Bronzeador, é. E aí o... Pra queimar mais rápido. Pra queimar mais rápido, né? Pra ficar mais corado artificialmente. E isso, depois de vários estudos, identificou que era um dos maiores, a exemplo dos problemas com a visão, a pele também sofre cumulativamente. E isso deu uma consciência, hoje é raro que alguém use bronzeador e não use o protetor solar. Em relação à visão, ainda não há um cuidado que devêssemos. A pouca informação, eu diria que, e eu volto a parabenizá-lo pelo tipo de programa que você faz, porque ele é informativo à população. Eu acho que faltam mais programas que levem essa informação ao cidadão. Nós somos um povo de pouca leitura, eu digo, nós lemos pouco sobre os temas, nós temos um suprimento rápido de notícias por televisão, cada dia lemos menos jornais, notícias. Até aumentou, pelos últimos estatísticos, a leitura de livros e etc. Mas esse tipo de questão, ele só ocorre se levantando por organismos, pela mídia, que tem essa responsabilidade... Pela divulgação em massa. Em massa, pra alcançar. Hoje, há estatísticas... Tem um instituto americano, o Instituto Bristol, que ele identifica que a visão representa 35%, enquanto sentido individual, 35%. E que, aliado aos outros sentidos, ele responde por 83%. Ou seja, imagine, a visão tem essa significância, e nós vemos poucos, e mesmo o próprio Estado, ele não cuida de criar políticas públicas. Hoje, nós sofremos muito com essa questão, por isso, inclusive, há estatísticas do OMS, que identificam que 50% da população mundial tem algum tipo de necessidade de correção visual. Quer dizer, metade da população do mundo tem algum tipo de necessidade de correção. Seja por óculos, lente de contato, cirurgia, o que for. E há em várias dimensões. Há pouco, antes de começar o programa, nós falávamos sobre algumas pessoas que precisam de correção altíssima. Quem tem seratocone ou baixa visão... Outro dia, nós ajudamos uma cidadã que precisava de 28 graus. Uma lente com 28 graus. São exceções. Mas há muita gente que não enxerga por conta de que não sabe. E esse é um problema que nos aflige no Brasil, porque, se aplicado ao Brasil, a estatística do OMS, você chega a mais de 100 milhões de habitantes. Se você olha o último IBGE, ele diz que apenas 36 milhões de brasileiros fazem correção visual. Ou seja, temos mais de 60 milhões de brasileiros que provavelmente nem sabem que precisam de correção. Porque a perda da visão, ela não dói naturalmente. E ela não dói e não é abrupta. Não é emergencial também. Não é abrupta, então a pessoa não sente. Quando a pessoa tem um acidente, perde a visão, tudo bem. Senão, ela não... E vai sobrevivendo. E não há estímulo a fazer isso. Então, o Brasil é hoje um lugar que o Estado... É uma questão de Estado. Não é uma questão nem de governo. Cuidar da visão... Outras estatísticas mostram que nós temos que cuidar disso. Como hoje, por exemplo, o Estado está cuidando da questão do déficit público. Quando se propõe a fazer, realmente... É o que eu sempre falo, né? Quando existe a vontade política, quando o governo quer, quando realmente uma coisa tem que sair, sai. Sai. Porque todo mundo se mexe. Haja vista aí a recente aprovação, ainda em primeiro turno, da questão da limitação dos gastos públicos. Se nós formos observar, há um custo que está aliado a isso, que é... Outras estatísticas também, do Conselho Brasileiro de Offs Humanos, indicam que 50% da repetência escolar está aliado à questão da eficiência visual. E se observarmos aí, o custo de uma repetência equivale a quatro vezes o de um custo normal. Um tratamento. Então, e mais, há a questão dos acidentes de trabalho, que lamentavelmente ainda não tem estatísticas. Acidentes de trânsito. Acidente de trânsito, porque não há também estatística. Imagine, hoje, se você tem um acidente de trânsito, você faz o uso do barfômetro, para identificar se a pessoa está em perfeito estado. Mas não identifica se foi algum outro problema. Um problema de algum acidente vascular, ou de qualquer outra... Exato. E, às vezes, o último exame de vista foi feito há quatro, cinco anos atrás? Feito. Pode acontecer muita coisa nesse período. Há várias coisas, até porque as doenças degenerativas da visão, elas são cumulativas. Elas não ocorrem, de novo, não ocorrem abruptamente. Então, a pessoa vai perdendo a visão e ela não sente que isso, ela acha que isso é natural. Então, a instituição, hoje você não tem políticas públicas para a visão. Você tem duas únicas situações, três situações que eu digo que se faz o exame de visão. A primeira é o serviço militar, que é para o gênero masculino e no universo pequeníssimo. Muito pequeno. Muito pequeno. A Carteira Nacional de Habilitação, que também é para o universo pequeno e não tem qualidade. É um exame que você não pode... Eu diria que o exame para a Carteira de Habilitação é apenas uma triagem visual. Ele indica se você precisa ou não de correção. E, mesmo assim, nós sabemos que há muita falha. É muito fácil de liberar alguém com deficiência para adquirir a habilitação. E a terceira é a consciência familiar, que depende, como dito, de conhecimentos, que não chega à maioria das pessoas. E quais os sintomas, doutor, para os pais? Vamos falar um pouquinho, assim, de quando começa, né? Aqueles que têm o problema já numa idade menor, antes da adolescência. Quais os sinais que os pais têm que estar atentos, ou o adolescente, que tem alguma coisa errada, que não está normal? E quais os cuidados que ele tem que tomar? Bom, o primeiro é que hoje, a partir dos dois anos de idade, já se pode e já se deve levar um oftalmologista. Porque há exames que você já identifica. Hoje, até mesmo mais jovem, é possível fazer identificação de necessidade de correção. Tanto é que é muito comum hoje, aos pais que são cuidadosos com isso, crianças com bebês, com meses, já estarem usando um óculos de correção. O povo que eles têm desvios. Há questões como a proximidade dele com os objetos, a forma como ele lida com os objetos. Não é, pode mesmo não ser ainda a leitura, mas é a observação da imagem, da figura. E depois, o próprio andamento. Hoje, muito jovem, as crianças já vão à escola, com dois anos, já estão na escola. E deve-se observar como é que ela reage a isso, como é que está o aprendizado, se ela precisa sentar-se mais próximo, como é que ela lida. Hoje, as crianças já lidam com aparelhos digitais, que também são prejudiciais. Eles são estimulantes à deficiência. Então, é preciso estar atento. E esse é um papel da família. Do professor, também. Mas o professor, via de regra, liga com classes grandes. Pelo menos 25. Quem tem que realmente ficar mais atento são os pais. São os pais. E levá-los procurarem. Mas aí entra um outro problema. Nem todo mundo hoje tem plano de saúde, que seria só a classe média e média alta para cima. Que é muito caro. A maioria da população não pode arcar com essa discussão. Exatamente. E hoje, para você obter um exame de visão no Sistema Único de Saúde, leva de 8 a 10 meses. Isso é uma coisa... É fora de propósito. Dá nem prazer. Então, a falta de cuidado com a questão da visão chega às raias da irresponsabilidade. Porque, como dito, o próprio Ministério da Saúde, há dois anos atrás, eu participava de audiência pública. E ele revelava que algumas estatísticas dele, alguns trabalhos, identificaram que a deficiência visual produz uma perda de produtividade ao redor de 20%. Quanto custa isso? É, isso que eu ia falar. Imagina o custo disso no tamanho da economia brasileira. E aí, voltando à história do acidente do trabalho. Eu fui surpreendido que eu fui procurar no Ministério do Trabalho para algumas ações que a gente tem empreendido, no sentido de instituição de políticas públicas para a visão, e me deparei que não tem estatísticas. A pessoa se acidenta de qualquer natureza, seja no dedo, na cabeça, onde quer que seja. Ele tem estatísticas assim, acidentes na cabeça. Mas isso não pode, não revela que é deficiência visual. Certo. Pode ser uma... A deficiência visual pode revelar um acidente no dedo do pé. Sim. Não é mais... A situação não enxerga bem. Mas não se produz uma análise para verificar isso, porque a falta de cuidado é tão grande que hoje não existe, até mesmo tendo essas questões da produtividade, a perda de produtividade ao redor de 20%, que não há um exame de visão pré-admissional. E as empresas resistem a isso. É, mas é exatamente isso. É uma resistência pouco inteligente, não é? É verdade. Porque vai causar um prejuízo para o funcionário, para a empresa, para o governo. Se ele pensar só na produtividade, já pagaria vários exames. Lógico. Então, por isso, falávamos há pouco sobre a questão de que no Brasil as questões só funcionam, a instituição, as pessoas só se obrigam se ela é atingida no bolso. Primeiro é que as coisas sejam obrigatórias. E a segunda é que haja uma penalidade para isso. A primeira seria a instituição de políticas públicas, a instituição de um programa de exame obrigatório para os alunos do ensino fundamental, face a essa questão da repetência escolar e a evasão. Isso é alarmante. E o primeiro ponto é a evasão escolar. O aluno vai mal, ele vai mal na escola, o que é que ele faz? Se ele não tem os pais dedicados àquilo, ele acaba se afastando. Se afastando. É evasão escolar, então alongamos o tempo de qualificação das pessoas no Brasil. E os vilões? Como tudo tem, tem problema cardíaco, olha o vilão, problema respiratório, olha o vilão. Para a nossa visão, para os cuidados com a visão, o que o adulto, o adolescente ou a pessoa já da terceira idade tem que evitar que realmente é comprovado que aquilo faz mal? Bom, o mal do tempo. O primeiro e o maior de todos, e duvido que alguém se disponha a fazer esse controle, mas é o uso de aparelhos digitais. Hoje nós somos escravos do celular, dos tablets, dos notebooks e televisão. Hoje a televisão, com o avanço tecnológico, ela tem multifunções. Ela não é nem... Televisão passou a ser mais um elemento. Ela é um terminal, né? É um terminal. Que acopla um monte de tecnologia ali. Exatamente. E aí, é preciso ter controle sobre isso. O uso excessivo de aparelhos digitais, em larga escala, é evidente que ele vai produzir deficiências a médio e longo prazo. E os adolescentes, principalmente os adolescentes, hoje em dia a gente vê, eles ficam praticamente ligados o tempo inteiro, ou o notebook, ou o iPad, ou o celular. E hoje desde muito jovem. Muito jovem. Exatamente. Crianças mesmo. Às vezes não estão nem ainda falando, mas as imagens e etc. É um outro cuidado que a população precisa ter. E esse é um cuidado de natureza pessoal. O uso de óculos de proteção solar. Basta dizer-se que a própria lente de proteção solar, ela tem o mesmo regimento, a mesma regulação, a legislação, que uma lente de correção. Ela só pode ser comercializada num estabelecimento que tem um técnico óptico, livro de registro e receita, e tem outros equipamentos. Por quê? Porque é preciso ter o cuidado com a questão da proteção contra os raios UVA ou UVB. Quando eu digo que é uma questão de natureza pessoal, é porque, às vezes, a busca do fácil ou apenas da marca, produz a compra de um produto que não tem a qualificação. Então é muito importante ver se existe essa qualificação no produto. Claro. Hoje, por exemplo, a Biótica está desenvolvendo, já tem pronto um programa que desenvolveu com a bênção do Inmetro, que é um instituto respeitabilíssimo em relação à questão da regulação dos diversos setores. E vai haver um programa de certificação do produto óculos, e aí são todos, o produto óptico na realidade, que vai desde a armação de óculos com correção, óculos de proteção solar, lente de contato, as lentes oftalmicas. E onde terão identificado que aquele produto, ele teve uma produção regular, ele foi produzido sobre qualidades mínimas com base nas normas da ABNT, que são o espelho das normas ISO, que são normas internacionais. Hoje, não se pode desenvolver regulações que não tenham regulamentos internacionais, haja vista que não há mais fronteiras no mundo. Então, a importação, exportação, ela não tem mais fronteiras. As fronteiras são comerciais, não existem mais barreiras. Então, é preciso ver-se. E a ideia é ter-se uma identificação que o consumidor perceba imediatamente se aquele produto tem qualidade. É, porque às vezes a pessoa, principalmente aquelas pessoas que têm o hábito de comprar produtos piratas, né? É isso aí. Aí a pessoa olha um óculos escuro lá, achou bonito a armação, a lente, ele até se predispõe a pagar um X a mais lá, devido a uma marca pirata, falsificada, né? Usando português, claro, falsificada. Perfeito. E ele não vai se preocupar se aquela lente dá a proteção que ele precisa. E é a pior situação. É, um produto pirata, ele não vai tomar cuidado com esse tipo de coisa. É, porque tudo tem um custo. É evidente que se você inclui num produto regular a marca, que você paga um royalties a uma determinada marca, um produto com a qualidade mínima, é evidente que vai onerando e vai chegar. É preciso que o preço seja justo. É preciso que o consumidor desconfie da famosa bolacha quebrada, né? A laranja madura, na beira da estrada. E porque isso ele paga caro depois. Eu me esqueci de falar, um fato da necessidade dessa questão de uma política pública para os alunos do ensino fundamental, é que há o chamado olho preguiçoso, para que as pessoas entendam claramente, é que é o músculo do olho, ele se exercita pouco. Então, há um determinado tipo de tratamento que você o faz, precisa fazê-lo, para poder exercitar esse olho. Ou seja, como é que faz isso? Ocludindo o olho bom para que ele exercite o olho ruim. E isso resolve na maioria dos casos, na maciça maioria. Só que isso precisa ser resolvido até os oito anos de idade. Até os oito? Até os oito. Depois dos oito anos de idade, não tem cirurgia, não tem remédio, não tem solução. A pessoa vai perdendo relativamente o uso do olho e ele vai acabar. Quer dizer, é uma medida simples? Muito simples. Um exame de visão. Exame de visão. E uma medida que não é cara também, não é o uso de um produto caro, um equipamento caro. É um exercício simples. Essa é uma das questões que se apresentam. Ou seja, nós precisamos estabelecer, trabalhar todos nesse sentido, para que facilite para a população. Você imagine que hoje a tributação, outro dos temores do mundo, a tributação de um óculos que tem uma... Ele deveria ser tratado como um produto para a saúde. Sim. Ele tem a mesma tributação que o bacalhau da Noruega. Imagine. É um país de contraste o nosso, não é? É um país de contraste. E há produtos que você tem desconto para o imposto de renda. Exemplo, eu vou falar de uma questão que pode até parecer um absurdo, mas ao médico é concedido que o honorário médico seja deduzido no imposto de renda. Mas o produto óculos, ele não é dedutivo no imposto de renda. Já foi. E aí, no passado longínquo, na maioria dos países do primeiro mundo, além de ter políticas públicas da visão, além de ter estímulo ao uso de correção visual, por conta de todas essas estatísticas, a pessoa ainda tem a dedução do seu imposto de renda. Porque interessa para o Estado prover isso ao cidadão. É uma coisa óbvia. Pelo menos eu não conheço ninguém que usa um óculos corretivo por achar bonito ou estético. A pessoa usa porque precisa. Olha, hoje até que já usa. Mas é um... Não, digo corretivo, né? Ah, mesmo corretivo. Mesmo corretivo. Mesmo corretivo. Hoje já há a figura da lente... Pessoas que gostam de óculos e que... Exato. Essa era uma pergunta que eu ia falar. Tem muitas personalidades, jogadores de futebol, artistas que estão usando óculos sem ter necessidade de usar. Perfeito. Mas e como é que funciona isso? Bom, aí tem dois caminhos. Se você ver personalidades, você pode imaginar que tem alguma marca ali que quer que ele divulgue, aí remunera a polícia. Você não é uma coisa assim para a saúde dos olhos? É. Bom, primeiro é assim. A médio e longo prazo, todos nós deveríamos usar óculos com proteção UVA ou UVB. Porque todas as luzes hoje que estamos, em todos os ambientes que vivemos, ela exige uma proteção. E como dito, isso é cumulativo. Ou seja, a invasão de raios na nossa visão, ela é permanente. Hoje nós usamos, de novo, o celular, o tablet, a televisão, o notebook. Nós ficamos muito tempo concentrado nesses objetos e os raios que provém deles vão cumulativamente gerando máculas. O que é menos grave é a catarata, a médio prazo. Ela não é a curtíssimo prazo, mas a médio prazo ela vai produzir a catarata. E aí vem a questão de outro custo, porque aí você vai ter que fazer uma... A catarata só cura com cirurgia, troca de lente intraocular e etc. Então, inclusive, nós fizemos um episódio lamentável há pouco tempo, se eu não me engano, foi aquele interior do estado, aquele mutirão da catarata. Perfeito. Que alguns idosos... É, os mutirões são coisas que não deveriam existir. Na realidade, se o estado funcionar direito, aí você não precisa de mutirão. Mas mesmo tendo mutirão, é preciso tomar cuidado. Imagine uma cirurgia mesmo, o olho. Como dito há pouco, a importância do olho entre os sentidos é enorme. Então, os cuidados de uma cirurgia em mutirão precisa ser... Mais uma região delicada de contaminação, né? É isso aí, pelo problema de contaminação. Hoje, você veja que nos próprios hospitais, a ideia é sempre que o máximo que os médicos procuram fazer é o quê? O deius, no sentido de quê? Ele faça a assistência e a pessoa fique o menos possível dentro do hospital. Porque são lugares que, mesmo com todo cuidado, podem produzir outras contaminações. E aí, mutirões feitos em lugares não apropriados... Infelizmente, acabou... É a tormenta perfeita. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a presença do senhor aqui. Nosso tempo está acabando. Foi um prazer receber o senhor aqui. E queria colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador. Por favor, fique à vontade. Muito bem. Bom, eu alertaria a população para procurar se informar um pouco mais sobre a questão das suas necessidades em relação à visão. Eu peço licença ao Denis para comentar que nós temos aliados uma fundação, a Fundação Abióptica, cujo nome é lindo, é Fundação Abióptica pelo Direito de Enxergar Direito. E que ela tem, além de várias outras atuações, todas as questões de políticas públicas, ela é encaminhada pela fundação, ou seja, pelo direito de a pessoa enxergar direito mesmo. Assim como nós fazemos uma ação que nós realizamos há poucos dias, no Dia Mundial da Visão, o dia 13 de outubro foi o Dia Mundial da Visão, e realizamos evento de uma ação de triagem em sete capitais. Nós queremos, no próximo ano, aumentar isso, fazer em mais lugares, que é um sentido de orientar a população para procurar fazer o seu exame de visão com o especialista, no sentido de que ele possa ter uma visão melhor e possa gerar melhores negócios, estudar, enfim, que ele tenha uma melhor qualidade de vida. Doutor, muito obrigado, foi um prazer enorme receber você aqui. O prazer foi meu, muito obrigado e um bom trabalho. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite. O nosso encontro de final de noite.